Este aqui é o item de hoje do Arregaça e Sabagaça E vocês viram que o nível de qualidade é tão grande que a caixa mal se aguenta em pé Em nome de todos aqueles que perderam dinheiro com essa bosta Isso aqui senhoras e senhores é um fone de ouvido Só que não é qualquer um, é o P9 Você já ouviu falar do P9? Exatamente este P9 E ao observar este item eu vejo muitos detalhes Como por exemplo as cores disponíveis do P9 Baita fone de ouvido inclusive E vocês podem notar todas as informações que estão aqui na caixa Ele tem drivers de 50mm de alta fidelidade Ele suporta codecs avançados Great Music Sensor of Bass Thick and Boring barra medium Se você já votou no Prêmio Canaltech deste ano Não se esqueça daquele link que você recebeu no seu e-mail E no final da votação Chame amigos usando este link para também votarem no Prêmio Canaltech Porque cada um que votar através do seu link Te dá mais um número da sorte Boa sorte para todos Eu gostei da descrição dele que ele fala nada com coisa alguma em vários aspectos Inclusive codecs AAC e USB-C são padrão O pior fone de ouvido possível Bluetooth ele já suportaria A grande questão deste fone senhoras e senhores Não é sobre ele ser bom ou ruim Porque se ele fosse bom ele não prova aqui Mas é o quanto ele é audacioso Tem muito fone destes daqui Que por ter essa carinha aqui Você fala Caraca Não tem como ele ser zoado Ele é igualzinho Apple AirPods Max E o Apple AirPods Max Tá vendo essa bomba aqui? O Apple AirPods Max Ele tem essa aparência aí Daí você olha para isso daqui E fala Caraca É muito igual Aí a gente entra num buraco Muito Muito complicado Essas cópias Elas são muito convincentes E daí Tem uma galera Que comenta às vezes E gente A gente já viu Que quem comenta isso É por maldade E é gente mal intencionada Que Ah tem gente Que não tem condição De comprar um Apple AirPods Max Você sabe quanto custa Um Apple AirPods Max? O preço está aparecendo Agora na tela Que a nossa edição Vai colocar para vocês Dá uma olhada O pessoal usa esse preço Para dizer que Ah tem gente Que não tem condição De pagar esse preço Por isso que eles compram esse Só que assim gente Tem fones nesse preço Melhores ou oficiais Tem fones quase com esse preço Que funcionam por 2, 3 anos Isso aqui Acho meio ousado dizer Que dura tanto tempo Então sai muito mais caro Colocar a grana de uma pessoa Que não tem como gastar Com um fone nisso E perder toda a grana dela Do que de fato Comprar um Anker Que a gente mostrou Inclusive na Black Friday Do Canaltech Que estava um preço muito bom E Anker é uma marca oficial Top E tantas outras coisas Fones da Edifier Fones da Anker Fones da Xiaomi Fones Redmi Fones Samsung Entram em promoção Com uma frequência absurda Até fones JBL Enfim Só que esses daqui Parecem o da Apple Nossa Que legal Meu fone parece um Apple Assim É Eu não lembro De ninguém na minha família Falando que ia comprar Uma coisa que parece Um Apple Porque estava sem grana De comprar Algo que prestava Sabe Eu lembro da minha família Só comprando coisas Que eram mais acessíveis Mas de marcas normais Tipo Vou comprar um Philips Mais barato Que eu vi aqui Saca Vou comprar Um Edifier Mais barato Que eu vi aqui Nunca vi ninguém Me ensinando financeiramente Tipo Vou comprar Uma porcaria Que parece Uma marca original Já que eu estou sem grana Não é assim que funciona Mas tudo bem Vamos ver então A qualidade disso aqui Eu adoro a embalagem Que ela é muito boa Inclusive eu quero deixar Um convite para vocês Canaltechers Que assistem os vídeos Até o fim Não assistem pulando E gostam do conteúdo Clica aqui embaixo Em Canaltech E vão no nosso vídeo Da JBL Pirata E divirtam-se Com os comentários Da galera Defendendo JBL Pirata Em vez de você pegar Marcas originais Boas Com preço bom Como acabei de citar Anchor Edifier E tantas outras Que a gente fala aqui No Canaltech Clica aqui embaixo Vai no vídeo JBL Depois que você vê esse E divirtam-se Que tem a galera Defendendo Comprar coisa de baixa Qualidade Que queima E que acaba Com o dinheiro Das pessoas Bom Vamos ver então Instruções Ligar e desligar Perfeito É só apertar os botões Está tudo aqui também Em chinês Cabo de carregamento dele É este item aqui Que é bem interessante E que é micro USB E que é micro USB Uou Cara acho que nem o fone De mais baixa qualidade Que eu consigo encontrar Que não seja tipo Tentando ser uma cópia De outro fone É micro USB Tão fácil assim Porque eu acho Muitos fones Vagabundos USB-C Sabe Esse aqui ele supera Ele é um fone Micro USB E que foi feito Recentemente Caraca Inclusive eu lembrei Que tinha um barbeador elétrico Que nós testamos Recentemente E ele carregava Com o HBC Que é esse aí Que você está vendo Na tela Detalhe que esse barbeador Que ela citou Custa tipo Trinta Quarenta reais E tem USB tipo C Então assim É Não é nem preguiça É maldade Usar isso daqui Porque além de ser um produto De baixa qualidade Você está usando Um componente velho Só pra você lucrar Ainda mais Em cima de quem comprar Sabe Então o fabricante Além de tudo é Meio evil Com quem já comprou Um negócio desse né Essa caixa está muito feia Vocês me permitem Tirar essa cena Porque olha E uma vez inclusive Gravando esse programa Gente Falando pra mim Nossa dá pra ver Que ele não gosta De produto pirata Gente ninguém gosta É que sei lá Cinco pessoas Ficaram Tantã Ou tem loja De produto Enfim né Tu vai nem continuar Essa história né Você Pirateiro Te vejo no Natal Feliz Natal Seu animal imundo E um feliz ano novo Bom e veio um cabinho aqui Para você ouvir a sua música Com o fio Esse aqui eu não vou zoar Porque eu já peguei Tanto cabo vagabundo De áudio Que não era ruim Porque enfim né É analógico né Isso aqui foi Feito pra funcionar Isso aqui depende De vários fatores Mas eu não vou zoar Cabo de áudio Eu não uso Tem uns bons e ruins De todos os preços E aqui temos o querido Maravilhoso item Pra você que nunca viu Os AirPods Max Dá a impressão Que isso aqui É igualzinho Só não é tá Este formato Vendo de longe Parece E olha isso Nossa Tô arrasando Meu Tô aqui no trem Olha só Como eu sou Apple user Caraca Eu tenho um iPhone Aí fode né Duas coisas Primeiro Isso aqui É bem desconfortável Esse pad dele É bem duro Bem duro E o que eu diria Pra vocês Novamente Os nossos editores Do Canaltech Vão procurar Essas cópias De AirPods Que tem E você acha No AliExpress Não só coisas originais Como coisas também Que nem isso Eles vão colocar O preço que eles encontraram No dia que estão Entrando esse vídeo Dá uma olhadinha Aí na tela Por esse preço Que vocês viram Existem de todos os sabores E de sabores Só que As alternativas Que não tentam copiar Apple E é esse o ponto Desse vídeo Não vão machucar O seu ouvido Porque elas vão ser Um produto De maior Qualidade Pelo mesmo preço Assim O que é mais importante Pagar de bonito Pro pessoal Achar Que você tem Um AirPods Max De dois mil Lavar fumaça reais Você dá Essa impressão Para as pessoas Ou você está Com um produto Que não está machucando A sua orelha Que está desconfortável Isso aqui é real Até porque ele é menor Enfim Ter essa experiência A troco de nada Ou você comprar Um Xiaomi Baratinho Que vai ter O som bom Vai ser uma mosquinha Desse tamanho Vai ser Legal Não Esse aqui é comportado Ah não Eu prefiro O fone Over the ear Anchor Edifier Outras marcas Que também São baratas E são originais E que não estão Tentando copiar A Apple Entende como Fica difícil Defender Fora que assim A gente tem uma experiência Muito grande Com produtos importados Aqui de todos os tipos Com ou sem marca Esse aqui eu chamo de pirata Porque ele está imitando um produto Se ele não fosse imitando os AirPods Eu chamaria ele de produto sem marca Que existem vários Nossa experiência com esse tipo de produto Deixa bem claro que isso aqui Já veio bem marcado E ó Um pouquinho mais de força Essa tinta aqui já está saindo Um pouquinho mais de força Essa tinta já vai sair É aquele plástico finíssimo Que você passa no e fala Nossa um peito Isso aqui quebra Dá uma olhada Não era para ser assim E um detalhe importante Aqui por dentro Se você olhar Tem uma cavidade Que não deveria existir Que é por onde passa o fio Que sobe até aqui É um bando de improvisações Para tentar fazer o produto Ser parecido Com o que ele não é Gente Ninguém precisa de uma cópia De um fone da Apple Você precisa de um fone barato e bom Não precisa parecer que ele presta E aqui em cima Se você acha que é uma redinha Para ficar confortável Os pads Que deixam fofinho Aqui em cima Se você percebeu É só um plástico qualquer Aqui também Ouça a qualidade É o mesmo som É nitidamente oco Isso daqui Mas Olha a entradinha de cartão Disso daqui Que delícia Oh maravilha Oh maravilha De produto velho Isso aqui Hum saboroso E o que eu gosto mesmo São esses botões Pode fazer um focão nos botões Note a qualidade Destes botões Claramente Muito feitos Em altíssima precisão E olha Olha o som De que não vai quebrar fácil De verdade Se você ganha o salário mínimo Não tem condição De comprar um fone Não é esse que eu ia pedir Para você parcelar Não é esse que eu ia pedir Para você comprar Deixar de comprar Uma coisa importante Para a tua casa A troco disso Sério Eu jamais falaria Para você pegar este fone Ah mas eu achei Por 10 reais Você vai perder 10 reais 10 reais Você compra um fone Com um fio Que presta de verdade Onde você fala No mesmo lugar Que vende isso Nunca tinha parado Para pensar nisso Uma coisa interessante É que isso aqui Tem essa cara de fofinho Mas não é E aqui Onde fica A saída do som Tem um alien Saindo aqui Para encostar na sua orelha Ele fica assim Mas tudo bem Lindo os parafusos Expostos aqui Maravilhoso Bom Então meu ponto é o seguinte Quem entendeu Já entendeu Eu estou aguardando Para ver quem ainda assim Vai falar que o produto É comprável Aqui nos comentários Fiquem de olho neles Canaltechers Vou ligar ele Só para ver Se está funcionando bem Eu vou colocar isso daqui Para vocês ouvirem No microfone Só para vocês entenderem Que eu não estou nem exagerando Nossa Olha o som Bom Tem rádio FM Irmão Tem um led escondido Eu achava que era um microfoninho Tá um led escondido Muito bom né Ai 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 Vamos lá Vamos achar P9 Vamos ver Por que as vezes esses dispositivos Não tem o som Já está pareado Já está pareado irmão Está conectado sucessfully Aí o P9 Bom Esse é o momento Que eu vou Testar uma música Aqui Vamos ver como é que está Cara Cara o fone O fone é bem normal Tipo normal 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 Que assim Existe uma qualidade mínima Que um fone desse tem que entregar E meio que qualquer fone Entregaria Porque fone de ouvido É uma tecnologia Que a gente esquece Que existe Há tantas e tantas E tantas e tantas E tantas décadas Você vai achar fone de 1970 Funcionando Normalmente Ainda Você fala Peraí 70 tem tipo 50 Tem Fone Bluetooth É uma adaptação De uma tecnologia Antiquíssima Então assim Qualidade que você vai pegar E falar Ah esse fone é normal Esse é o problema Se ele é a justificativa De quem não tem grana Ele teria que entregar No mínimo Mais Pelo preço do mais barato Concorda? Se não eu compro Mais barato Novamente Da Xiaomi De Fire Da Anker De qualquer uma Da JBL em promoção Você pega o Galaxy Buds Live Também já teve Várias promoções dele Que é um fone Algumas gerações pra trás Ele tem que entregar Mais Pelo menor preço possível Porque é pra quem Não tem condição Não Não é pra quem Quer pagar de bonito Com Apple Pirata Não Claro que não Esse público não existe Nunca vi gente assim Você conhece alguém assim Eu nunca vi Portanto Tem que ter uma justificativa Pra comprar esse E não o outro Do mesmo preço De uma marca Oficial Normal No AliExpress Inclusive tem link Aqui embaixo Do canaltecofertas.com.br Lá a equipe Aqui do canaltec Quando acha fone de ouvido Bom Dos que eu citei De todas as marcas No AliExpress Para importar E pagar mais barato Que nem essa lixeira Aqui Também Aparece pra vocês Canaltecofertas.com.br Pra quem quer comprar Um fone de uma marca Normal Por um preço top Que é lá Que a gente compra As coisas daqui Vamos ver Só ver Onde que esse fone É pay daqui Nossa Eu coloquei uma música Aqui Essa música Que eu tô colocando Ela tem copyright Vocês sabem Que o YouTube É daquele jeito Se eu der play Nessa música E vocês ouvirem Esse vídeo explode Inclusive Vou fazer isso agora Bom Então eu sugiro Que vocês procurem No YouTube Vocês aí Na casa de vocês Essa música aqui Que eu tô testando Vocês vão ver Que ela tem Muitas frequências De orquestra É ótima pra testar fone E cara Tá horrível De um jeito Que vocês não tem ideia E esse fone É baixinho Além de tudo Tá no talo Olha Eu já usei muito fone barato Com fio inclusive E que tinha Teoricamente O driver desse tamanho Assim ó Fone grande Com saída de áudio grande E todos eles Eram 200% melhores Que esse Isso aqui é o som De um rádio de pilha Gritando no seu ouvido Nós temos inclusive Um editor aqui de fundo Que vai colocar Esse fone aqui Olha que o som bom Bom som Quer ouvir? Os médios Misturam muito Com Com Os agudos E fica Tudo a mesma coisa Se você não quer Você tá com o fone De verdade Os médios ficam Eles misturam muito Você não consegue Você tá sendo Você tá sendo gentil Você sabe né Tipo tá tudo Exato Tá tudo misturado Você não consegue Ter diferença Do som médio Pro som grave Pro som agudo Não dá Tá tudo junto E uma verdadeira salada Eu lamento Eu lamento Você perder dinheiro Nisso daqui Justamente por isso Que nós vamos ver O que tem dentro Mas a gente vai ver Do jeito mais carinhoso Possível Porque ninguém aqui Quer arrebentar esse fone A gente tem que usar Um equipamento próprio Pra isso Exato A gente vai usar isso Não me parece suficiente Quem sabe então Talvez Um martelo Para abrir esse fone Não Isso aqui não tá parecendo Suficiente Pro tamanho da marmota Que esse negócio Tem sido aqui conosco Temos que subir O nível disso De um jeito Muito mais interessante Para que isso Seja válido Aqui no canal Algo mais emocionante Mas talvez Ainda assim A gente possa subir Ainda mais O nível Dessa bagata Trouxemos um item Para tornar Este local Digno Do sacrifício Que acontecerá Senhoras e senhores Com vocês O tambor Do arregaça Essa bagaça Eita Da 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 Caros e senhores, eu vos apresento o Mjolnir da China, pelos poderes do Deus do Trovão, eu invoco a punição aos AirPods Max, em nome de todos aqueles que perderam dinheiro com essa bosta! Notem o tamanho do espaço vazio dentro desse treco! Podia ter mais bateria? Podia ter um driver de melhor qualidade? Não! É só um negócio oco! Feito de um jeito que não entrega nada pra você, a não ser o formato do AirPods Max! Provando tudo que a gente disse pra vocês! Tá na hora do outro lado! E isso aqui vai ser a mão, você pode ir! E aí E aí E aí E aí E aí Eu acreditaria se eu dissesse que ainda está ligado? É uma pena que ele não vai tocar mais! Mas tá aí que ele agoniza os seus últimos momentos de vida! Se você não é inscrito no canal, inscreva-se! Se você quer ver mais coisas como essa explodindo, tem aqui embaixo outros vídeos como este! Torne-se também membro do canal, aqui do Canaltech! Você tem acesso a conteúdos exclusivos muito divertidos, os bastidores do canal! E eu vejo vocês na próxima! Podem deixar aqui embaixo sugestões de outros itens que merecem a marretada! Até a próxima!